E também no Pará, após a intervenção do Ministério Público Federal, o governo aprovou a criação do Conselho de Migrantes no Estado. Marcio Fontenelle com as informações. Depois de dois anos, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Pará a criação do Conselho Estadual de Migrantes. Essa é uma luta do Ministério Público Federal desde 2022, quando foi publicada a Lei de Política Estadual para Migrantes. De acordo com o texto aprovado, o Conselho será permanente, consultivo, deliberativo e propositivo, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, com a finalidade de participar da formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas estaduais voltadas à população migrante. A proposta agora precisa ser regulamentada.